Kaiser Cerveja Dem Cervejada apresenta Final do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol 2012 Agora é pra valer, o jogo é decisivo Quem vai ser o campeão da Taça Cidade de Manaus? Voste ou Iranduba? O Verdão quer parar o rolo compressor que venceu a última partida Será que ele consegue? Você confere nesta quarta às 8 da noite no SESI Não perca, sou aqui na TV Acrítica, a TV oficial do futebol amazonense